Na história do catolicismo, muitos foram os que pereceram, e ainda perecem, pagando com a própria vida, a escolha de abraçar a fé cristã. Essa perseguição mortal, que durou séculos, teve início logo após a ressurreição de Jesus. O primeiro que derramou seu sangue por causa da fé cristã foi Estevão, considerado por isso o proto-mártir. Vividos os eventos da paixão e ressurreição, os doze apóstolos passaram a pregar o Evangelho de Cristo para os hebreus. A inimizade, que estava apenas abrandada, reavivou, dando início às perseguições mortais aos seguidores do Messias. Mas com extrema dificuldade, eles fundaram a primeira comunidade cristã, que conseguiu estabelecer-se, como um exemplo vivo da mensagem de Jesus, o amor ao próximo. Assim, dentro da comunidade, tudo era de todos, tudo era repartido com todos, todos tinham os mesmos direitos e deveres. Conforme a comunidade se expandia, aumentava também as necessidades de alimentação e de assistência. Assim, os apóstolos escolheram sete para formarem como ministros da caridade, chamados diáconos. Eram eles que administravam os bens comuns, recolhiam e distribuíam os alimentos para todos da comunidade. Um dos sete era Estevão, escolhido porque era cheio de fé e do Espírito Santo. Porém, segundo os registros, Estevão não se limitava ao trabalho social de que fora incumbido. Não perdia a chance de divulgar e pregar a palavra de Cristo e o fazia com tanto fervor e zelo que chamou a atenção dos judeus. Pego de surpresa, foi preso e conduzido diante do sinédrio, onde falsos testemunhos, calúnias e mentiras foram a base de sustentação para acusação. As testemunhas informaram que Estevão dizia que Jesus de Nazaré prometera destruir o templo sagrado e que também queria modificar as leis de Deus transmitidas a Moisés. Num discurso iluminado, Estevão repassou toda a história hebraica, de Abraão até Salomão, e provou que não blasfemara contra Deus, nem contra Moisés, nem contra a lei, nem contra o templo. Teria convencido e sairia livre. Mas não seguiu avante com seu discurso e começou a pregar a palavra de Jesus. Os acusadores irados o levaram aos gritos para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Antes de tombar morto, Estevão repetiu as palavras de Jesus no Calvário, pedindo a Deus perdão para seus agressores. Fazia parte desse grupo de judeus um homem que mais tarde soube ser o apóstolo Paulo, que na época ainda não estava convertido. O testemunho de Santo Estevão não gera dúvidas, porque sua documentação é histórica, encontra-se num livro canônico, Atos dos Apóstolos, fazendo parte das Sagradas Escrituras. Por tudo isso, quando suas relíquias foram encontradas, em 415, causaram forte comoção nos fiéis, dando início a um fervoroso culto de toda a cristandade. A festa de Santo Estevão é celebrada sempre no dia seguinte ao da festa do Natal de Jesus, justamente para marcar a sua importância de primeiro mártir de Cristo e um dos sete escolhidos dos apóstolos. Santo Estevão, rogai por nós! Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a Palavra de Deus.